E aí sim, tudo bem com vocês? Aqui quem fala Rafa, bem-vindos a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje é um vídeo de uma cabaninha assim de outono, aquela coisinha bem friazinha pra gente já se preparar pro inverno que vai chegar aí, né? Na verdade aqui no Brasil vai chegar o verão, mas aqui nas construções de 24 a gente vai entrar na onda de inverno e construções na neve e tudo mais nos próximos meses. Então essa aqui é uma cabaninha preparatória e até porque eu também trabalho essa vibe de outono e tudo mais já tá acabando, tá gente? Essa vibe só vai ter mais uma construção aí com uma vibe mais outonal, assim na estação pelo menos, mas já tá acabando, tá? Aguentem firme aí no canal, não me abandonem que já tá acabando essa fase, tá bom? Eu construí essa construção, eu fiz essa construção antes de fazer a construção pro vídeo de Halloween, que foi o último vídeo aqui do canal, pra quem não viu que foi o caso era um assombrado, eu construí essa cabana aqui antes daquela, então esse vídeo já tá feito há um tempinho, por isso que ele tá saindo agora, tá? E também porque eu queria completar o feed lá do Instagram, só com construções assim mais de outono e tudo mais, então acabei fazendo bastante construção por causa disso, então essa construção eu fiz adiantado e daí tinha o projeto da Megacolab, né? Daí eu pensei, ah, não vou descartar essa construção aqui, vou postar ela no canal mesmo e eu espero que vocês gostem dela, é uma cabana bem aconchegante, tem dois quartos, sala, cozinha, banheiro, tudo que uma casa precisa, ela tem, só que é uma forma pequena assim e bem aconchegantezinha. Então, quero lembrar mais uma vez que eu continuo com os meus problemas no computador, então se você vê alguma coisa estranha assim na imagem, riscos pretos, alguma coisa assim, não se preocupe, não é o seu computador que tá dando bug, é o meu mesmo, tá? Então, continuando aqui nessas construções, ah, já fiz mais ou menos a estrutura da cabana e eu construí ela em Lowquit porque, não sei, acho que tava na vibe de construir aqui nessa cidade e acabei construindo. Ah, então ela é uma cabaninha assim bem de madeira, pedrazinhas, pedrazinhas, assim, bem nessa vibezinha meio outono e eu construí também com a estação de outono, então as árvores ajudaram bastante a dar o clima da construção também. Ah, deixa eu ver aqui mais. Tô fazendo agora a parte de trás, onde eu coloquei esse eufruzinho aí, né, essa hidromassagem que a gente ganhou de presente da EA Games, né, pra incrível que pareça, a gente ganhou lá no aniversário do The Sims, uma coisa assim, ah, que foi essa daí, que tem esse teto, esse teto de madeira e tal. Então, eu acho que essa hidromassagem, combinou com essa construção, ela é uma coisa assim meio rústica, assim, então acabei usando, fiz uma piscina e atrás também nessa textura meio esverdeada, assim, que eu acho uma coisa bem chique, mas que ao mesmo tempo é uma coisa meio rústica também, não sei explicar, mas eu gosto dela. Coloquei mais uma árvore e coloquei esses negocinhos de plantação em um espantalho, que é uma coisa que eu tava esquecendo de colocar nas construções que eu fiz, mas aqui eu coloquei com certeza, ah, deixa eu ver aqui mais, coloquei as árvores, coloquei as janelas, tô colocando alguns detalhezinhos no telhado da casa, que eu acho que dá um toquezinho bonitinho, acho que fica bem legal também, e, é, não custava botar, né, tem as cores mais laranja, assim, mais alaranjada, que é o que eu queria passar. Coloquei um carro aí na frente, amarelo, também, né, essas cores mais amarelo, laranja, então acho que isso ficou super bem. Agora a gente tá indo pra parte interna, esse vídeo tá um vídeo não tão grande assim, então espero que vocês aproveitem ele, tá bom? Aqui na parte interna, gente, ela vai dar um pouco rústica, assim, um pouco madeira, uma coisa bem forte de madeira, porque eu queria que ela passasse essa impressão de ser uma cabana mesmo, assim, e não ter tanto luxo, mas ao mesmo tempo é uma coisa bem confortável, então a gente vai ter papel de parede aí nesse tom meio branco, ah, todo papel de parede vai ser assim, eu acho que os quartos tem uma coisinha diferente, mas a casa toda é mais ou menos nesse branco. Eu ia colocar ela em tom de laranja também, mas eu já fiz, é, muitas construções nesses tons de laranja, já fiz apartamento, fiz, é, a casa com cores do outono, né, que aquela casa aqui tinha plantação de abóboras, então elas estavam mesmo nesse clima laranjão, então essa aqui é um pouco mais leve, e são cores mais, é, que lembram também o outono, mas não é tão carregado quanto era, quanto eram as outras casas. Então aqui a gente vai ter a cozinha também super familiar, super confortável, com essa cor de, com essa cor de bancada, que eu acho que é uma coisa, é uma cor, assim, que combina pra certos tipos de construções, e eu gostei de como ficou aqui também. Acho que essa cozinha combinou bastante com a vibe da casa, e eu fiquei bem feliz com ela. Eu gostei bastante dessa construção, como vocês já devem ter percebido, e, é, eu sei, eu gosto de fazer cabanas, já falei pra vocês que eu gosto de fazer cabaninhas assim, tem uma cabana na neve, que eu fiz aqui no canal, que eu amei muito, que foi pro Natal retrasado, eu acho, se não me engano, não tenho certeza, mas é uma cabana na neve que eu fiz há um tempo, e eu amei muito fazer ela, e eu gosto bastante de fazer cabanas. Essa cabana aqui eu tinha feito em um dia, é, eu fiz uma estruturazinha assim, tava sem fazer nada aí, ah, vou fazer uma estrutura aqui no Decimus 4, daí saiu a estrutura dessa cabana, só que aí, depois, no outro dia, que eu fui gravar, então, é, eu tinha feito a estrutura em um dia, e depois que eu fui refazer de novo em outro dia, então a estrutura saiu mais fácil, mais rápido, assim, de fazer. Agora a gente tá finalizando a cozinha aí, tô colocando mais alguns outros detalhes, eu coloquei essa mesa aí no cantinho, que eu acho que ficou bem legal, é uma coisa mais escondida, assim, então essa cabana é uma cabana bem apertada, tem, é, um espaço reduzido aí pra família de vocês, é, morarem, mas eu imagino também que essa cabana pode ser uma cabana de férias, que eu sinto que vocês vão tirar férias, e vão colocar, né, tá chegando a atualização, onde a gente vai poder tirar férias em qualquer mundo, então, essa cabana vai ser super útil pra isso também, é, tô colocando mais alguns outros detalhezinhos aqui e ali, a pia que eu tinha esquecido de colocar até então, é, depois eu vou tirar essa luminária aí que eu coloquei ali, que é bem autonal, eu vou tirar ela e deixar sem, acho que ficam coisas mais sóbrias, agora a gente vai fazer a sala com lareira, é, eu coloquei uma TV também pros sims terem mais o que assistir, e não fica aquela coisa monótona sempre, e eu coloquei essa lareira bem rústica que veio no pacote, se eu não me engano, essa lareira, ou ela veio no estações, ou ela veio no gatos e cães, eu não tenho certeza de qual pacote foi que ela veio, mas foi um desses dois, coloquei uma madeirinha ali dentro do lado, acho que ficou bonitinho, assim, traz essa sensação de frio, de que as pessoas precisam de dentro dessa madeira pra colocar na lareira, que é esse modelo mais rusticão, então, imaginei isso também, aí na sala, uma parte complicada foi achar o sofá, que combinasse com o que eu queria passar com essa casa, e foi uma luta, procurei, procurei, procurei sofás, até que eu encontrei esse sofá do Willys Tropicana, não, aventuras na selva, e eu gostei de como ficou, acho que ele combinou com a vibe rústica, da cabana, e deu tudo certo, tudo lindo. Falando agora sobre a nova expansão, que vai sair dia 13 pro The Sims 4, que é a diversão na neve, é, vários game changers aí, que foram escolhidos a dedo pela EA Games, já estão postando vídeos, estão postando várias coisas, vários conteúdos, que quando lançar a expansão, a gente já não vai nem querer saber mais, né, a gente já viu tanta coisa, que quando sair a expansão, a gente não vai nem querer ver na nossa frente, aqui é conteúdo novo, porque acha que é esse conteúdo que vai sair, já tá super passado, e super antigo, o tanto que, né, o tanto de antecedência, que eles liberaram esses conteúdos, mas enfim, é, vou estar trazendo construções com essa, com essa expansão sim, então vocês já deram algumas sugestões nos outros vídeos, continuem dando, tá bom? É, porque vai sair sim, tá? Se tudo der certo, é, se tudo der certo também, esse ano eu vou trocar de computador, então vai ter coisas novas aqui no canal, coisas que eu não consigo fazer com esse, que eu vou conseguir fazer com o próximo, então se tudo der certo, esse ano ainda a gente vai ter, é, um novo local de trabalho, digamos assim, para os vídeos aqui do canal, tá bom? É, então continuando, eu tô aqui fazendo o quarto agora, que é esse quartinho também, tudo rustiquinho, tudo simplesinho, não tem computador, coloquei no computador também, para ter mais uma atividadezinha ali, coloquei essa cama aqui, é super, super família, assim, super aconchegante, super cabana, e eu gosto bastante dela também, eu acho que ela é de estações, se eu não me engano, então o quarto da criança, do adolescente, ficou mais ou menos nesse estilo, eu tinha dito que as cores dos quartos, seriam diferentes, mas não são, são tudo branco mesmo, acha que dá uma sensação de realidade, ser tudo a mesma cor? Talvez, então, ficou desse jeito, o quarto principal também, tá super aconchegante, super família, super tradicional também, eu não coloquei objetos tão modernos nessa casa, até porque ela é uma cabana, de outono, assim, então eu imagino que não seja uma coisa tão moderna, a próxima construção já adianta, que vai ser moderna, tá, tava faltando construção moderna, é, nesse estoque de outono, então eu já queria fazer, desde quando começou essa, essa linha de outono aqui no canal, e, só agora em novembro, a gente tá em novembro, não sei, enfim, tô perdido no tempo, é, só agora, né, em novembro, aqui vai estar saindo essa construção, mas, o outono ainda tá aí, o inverno ainda não chegou, então é isso, tá, e a próxima construção, vai ser a última, nesse estilo totalmente, né, com a estação de outono e tudo mais, a próxima vai ser a última, eu prometo a vocês, daí a gente vai fazer construções, é, eu tô finalizando agora, os últimos detalhes dessa casa, eu espero realmente, que vocês tenham gostado desse vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, me segue no Instagram, aqui, arroba game, sem esquecer, por lá, tem construções exclusivas, caso você queira apoiar o canal, considere se tornar membro, tem benefícios também, e, eu espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo, tchau! Tchau! Tchau!